Projeto de item 2, Projeto de Lei da Câmara nº 1, não terminativo, institui o Dia Nacional do Zootecnista. A autoria da deputada Júlia Marinho, a relatoria do senador Antônio Anastasia, que é favorável ao projeto, com uma emenda de redação que apresenta. Concedo a palavra ao senador Antônio Anastasia para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhora Presidente. É um projeto singelo, mas relevante. A proposição, como V. Exª apregoou, é da autoria da deputada Júlia Marinho e propõe ser instituído o Dia Nacional do Zootecnista, a ser celebrado normalmente a 13 de maio. Em sua justificação, a autora da matéria argumenta que no dia 13 de maio corresponde à data que, no ano de 1966, na cidade de Uruguaiana, no vosso Rio Grande do Sul, ocorreu a aula inaugural do primeiro curso superior de zootecnia no Brasil. Desse modo, passamos à análise e informamos que, como bem destaca a autora da matéria, a zootecnia é uma área de conhecimento que reúne um largo espectro de campos dos saberes, onde estão compreendidos o planejamento, a economia, a administração e como melhoramento genético, a ambiência, a biotecnologia, a reprodução, a saúde, o bem-estar e o manejo de animais inseridos nos sistemas produtivos, também englobando nutrição, alimentação, formação e produção de pastos e forragens, propiciando de forma integral em sua atuação à qualidade de vida da sociedade. A deputada Júlia Marinho também enfatiza que os zootecnistas têm apresentado relevantes contribuições ao avanço social e econômico do nosso país, através do fomento à nossa pecuária e ao desenvolvimento produtivo dos nossos rebanhos, bem como estudando a alternativa de produção racional de diferentes espécies de animais nas mais variadas condições. Por essas razões, considerando que a data vem sendo comemorada há mais de 40 anos em todo o país por instituições de ensino e associações zootecnistas, é sem dúvida oportuna e meritória a iniciativa de instituir o dia 13 de maio como dia nacional do zootecnista. No que concerne a técnica legislativa, cumpre observar que o artigo 2º da proposição, ao instituir efemérides, já define o objeto da lei. Nesse caso, não é necessária a introdução de um dispositivo específico para definição do objeto do objeto, como estabelecido no artigo 1º. Além disso, também é necessário a exposta de 3º do texto do projeto, vez que a instituição da lei já inclui automaticamente a nova efeméride no calendário oficial das datas nacionais. Sendo assim, em nome da clareza, da objetividade, bem como da economia processual, julga-se conveniente a apresentação de emenda de redação no sentido de suprimir os artigos 1º e 3º do texto da revida proposição. Voto diante do exposto. O voto é pela aprovação do projeto de lei da Câmara 1 com a emenda de redação que se segue. Suprimam-se os artigos 1º e 3º pela lei da Câmara 1 de 2017. Renumerando-se os dispositivos remanescentes. É o voto, é o relatório. Sra. Presidente. Cumprimento, senador Antônio Anastasia, como gaúcha que sou, e tudo isso começou lá em Uruguaiana, numa escola de grande... hoje já participando da história dessa profissão tão importante, especialmente para um Estado em que tem no cavalo crioulo, apenas para citar, mas também de uma pecuária de excelência, a sua demonstração de qualidade e presença. Então, coloco em discussão o relatório do senador Antônio Anastasia. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e em votação o relatório. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com a emenda nº 1 desta comissão, emenda de redação, e a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Obrigada, senadora Antônio Anastasia.